Vamos lá, vamos lá pessoal, conferir aqui o sorteio aqui, agora aqui ó, sorteio do Mixclan 10 do 9 aqui ó, vamos conferir a tabela logo no TS aqui ó, os clans primeiro aqui ó, até o número 8, foi isso aí vocês darem uma pausa no vídeo aí que vocês vão ver direitinho, número 8, aí até o 16 aí ó, pra depois alguém vir pra cá falar que tá burlando o sorteio. Vamos fazer o sorteio aqui, tá feito aí ó, agora é jogar sem chorar.